O gráfico de f de x igual a f de x igual x ao quadrado mais bx mais c, onde b e c são constantes, então vou sublinhar, b e c são constantes, passa pelos pontos, então f de menos 2 terços vale, aí o aluno tem muita dificuldade em função. Lembra de uma coisa, função lembra substituição, não esquece disso, função lembra substituição, então você vai ter que substituir, aqui nós temos uma função do segundo grau, vamos lá, deixa eu separar, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, isso é uma função do segundo grau, agora o a eu já sei, o a vale 1, porque é 1x ao quadrado, o a é quem está com a letra ao quadrado, agora eu preciso encontrar quem é o b e quem é o c, gente, mas como? Gente, não tem mistério, ele deu dois pontos, então dá para encontrar, aqui ó, o primeiro ponto, 0 e 0. Aluninho, você que vai fazer PM Pernambuco, tem que estar em dia com as funções, porque vai cair muito na tua prova. Sempre, quem vem primeiro é x, quem vem depois é y, e aí, o que os senhores vão fazer? Os senhores vão pegar e vão substituir, onde tem x, vão botar 0, e onde tem y ou f de x, vai botar 0, lembre-se, sempre que y é igual a f de x, tem que estar guardadinho na tua mente, tá legal? Isso tem que estar guardadinho na sua mente, y igual a f de x, show de bola? Então, vamos lá, vamos substituir aqui na função, vai ficar, ó, 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c, e o a 0. Ou seja, isso daqui vai dar 0, né? O que eu consegui garantir? Que o c vale 0, tudo bem? Ok? Agora, se você quiser se ir mais rápido, né, você já está na maldade, sempre na função do subnumbral, quando o x é 0, o valor do y é o valor do b, do b não, perdão, do c, tá legal? Já poderia ir direto, mas substitui que dá também. Então, eu sei que o c é 0. Se o c é 0, galera, a função é desse tipo aqui, ó, f de x, vou substituir, né, x ao quadrado, mais bx, mais 0, né, que o c é 0. Só que 0 eu não preciso colocar ali, então vai ficar como a função f de x, x ao quadrado, mais bx, tudo bem? Por que eu estou fazendo isso, Renato? Porque primeiro, eu tenho que achar o valor do b e do c, para depois fazer f de menos 2 terços. Por que, gente? Quem é f de menos 2 terços? Onde tem x, eu vou botar menos 2 terços, é isso, tá legal? Só que sem o b, eu não conseguiria. E agora, Renato, o que eu faço? Não tem mistério. Ele deu outro ponto, substitui, ó, 1 e 2. Lembra, ó, primeiro é x, segundo é y, tá legal? Vamos lá, substituir essa brincadeira? Vamos lá, ó, vai ficar 1 ao quadrado, mais bx1, né, botando no x, igual a 2, que é o valor do y, ou f de x, tanto faz, tá legal? 1 ao quadrado é 1, bx1 é b, então b é 2 menos 1, que dá 1. Ah, não entendi, Renato. Gente, eu só fiz a conta. 1 ao quadrado é 1, vai para o outro lado e fica menos, 2 menos 1. e b vezes 1 dá b, tá legal? Agora sim, eu posso encontrar quem eu desejo, por quê? Eu cheguei que f de x é igual a x ao quadrado, mais 1 vezes x. Não entendi por que mais 1 vezes x, Renato. O valor do b não é 1, galera? Então fica 1 vezes x, né, aqui onde tem b, eu botei 1. Tudo bem? Tá aí? Tranquilo? Tamo junto, né? Então fica f de x, igual a x ao quadrado, mais x. Perfeito. Agora, para nós encontrarmos a resposta que nós queremos, eu vou ter que achar f de menos 2 terços. O que é f de menos 2 terços, galera? Onde tem x, eu boto menos 2 terços, tá legal? Então vamos lá. Vai ficar menos 2 terços ao quadrado, menos 2 terços, né? Por quê? Porque o x é 2 terços, tudo bem? Galera, menos 2 terços ao quadrado, na real, é 4 nonos. Menos 2 terços, tá legal? Aí aqui você pode tirar o MMC, pode fazer um monte de coisa. A gente prefere fazer assim no método MPP, ó. Que é a mesma coisa de tirar o MMC, só que mais rápido. Como 3 e 9 são múltiplos, o resultado é o maior, ou seja, é o 9. E aí você repete quem está com ele, tá legal? Sempre que forem múltiplos, você bota o maior e repete quem está com ele, no caso 4. Aí você pega o 9 e divide pelo cara que está aqui, que é 3. Depois multiplica em cima, é a mesma coisa do MMC. 3 vezes 2 é 6. 4 menos 6 é menos 2 nonos. Esse é o meu gabarito. Gabarito letra A de aprovado na PM Pernambuco. 11.